Reza a lenda que depois dessa receita nasceu o Rio de Janeiro Atenção, não saia de casa Porque o cocô vai sair parecendo um rojão Não tem como segurar Se faz tempo que você não faz cocô, você vai fazer 20 quilos em uma hora mesmo Gente, quem tem 20 quilos de fezes dentro do seu corpo? A Maísa, 7 dias sem cagar lá Atenção, esse vídeo pode ser sensível para algumas pessoas e intestino Oi, eu sou o Matheus Oi, eu sou o Guigo E esse é o Matando o Matheus A grito E hoje nós vamos falar um tema, gente, que nós nunca imaginamos que a gente fosse abordar nesse canal Mas provando que a voz do povo é a voz de Deus Depois de vocês passarem mais de um ano pedindo pra gente fazer esse vídeo aqui Estamos fazendo por pressão pública É uma trada que vocês nos pedam sorrindo que nós não fazemos chorando Então, gente, sim, hoje nós vamos fazer o famoso vídeo O tão pedido, o tão esperado Reagindo ao vídeo de elimine 20 quilos de fezes em uma hora O momento tão esperado chegou para vocês E eu já quero deixar claro que logo no início do vídeo Que eu sei que tem muitas pessoas que vão estar vendo esse vídeo Já estão fazendo assim, ó Já estão engolfando Gente, entendam que nós estamos assistindo esse vídeo Porque vocês pediram Sim, vários comentários A gente recebe mensagem no Instagram Pessoas na rua gritam pra gente Faz o vídeo de fezes Se você não sabe do que a gente tá falando É um vídeo que viralizou muito forte no YouTube De uma mulher dando uma receita de como eliminar 20 quilos de fezes em apenas uma hora Gente, 20 quilos de fezes São muitos quilos de fezes Se você tem, por exemplo, sei lá 50 quilos é metade do seu corpo Minha filha, vai sobrar só os gambitinhos da perna Só os gambitinhos da rainha Vai ficar só os palitinhos Inclusive, aqui na Matando Matheus da Grita Não indicamos o que vocês tentem fazer em casa Gente, o Ministério da Saúde adverte Não é saudável cagar tanto assim E a gente vai trazer aqui Tanto os melhores momentos desse vídeo Dessa receita Quanto os melhores comentários Eu diria que os comentários desse vídeo São até melhores do que o próprio vídeo Porque lá contém relatos de pessoas Que testaram as receitas na sua casa E as consequências terríveis, gente As consequências de suas ações e escolhas Gente, perderam tudo Perdeu tudo 20 quilos de fezes Ah, e a gente já faz aqui um aviso Que muitas pessoas pediam Pra que a gente tanto reagisse a esse vídeo Como fizesse a receita e filmasse pra vocês E, gente, que amigos são esses Gente Vocês não são nossos fãs Youtubers falecem ao vivo, né? Esse seria o nome do vídeo Então vamos ver como que ela começa, né? Como que ela introduz essa famosa polêmica receita O início do caos Oi, meus amores, tudo bem? Espero que sim Seja bem-vinda ao meu canal Diva ao 50 Então, essa dica que eu vim dar hoje Não é nada mais, nada menos do que Eliminar, exterminar estômago alto Barriga grande em um dia Vai, impossível? Não, meu amor Essa dica não é impossível É certeza Não tem como você não ir no banheiro Se você não conseguir eliminar tudo isso Toda essa sujeira Toda essa toxina Tudo isso no seu corpo Então, meu amor Você vai ter que procurar um médico Porque tem alguma coisa errada Porque não é possível Momentos antes da cagação acontecer A gente conhece aqui O personagem principal da nossa trama Um look laranja icônico Já reconhecido em todos os lugares O cabelo também Todo estilo estilizado Meio Anna Wintour Eu adoro que ela já fala, né? Se der errado, gente Procure as autoridades Porque alguma coisa de errado Tá acontecendo nesse intestino aí A Vitube Se der certo também Procure o médico Que você vai precisar Procure, gente Procure os médicos Em qualquer ocasião Porque não tem condição Ela é uma excriminadora De tudo que não presta Desceção da sua barriga Das suas trigas De todo lugar Uma única tomada Você vai tomar uma vez só Gente, o resultado É estrondoso É tipo assim É um... Você vai ter um cagaço Tão grande Que você não vai ter meu sonho Eu amo Eu não aguento ela falando Que o resultado é estrondoso Eu amo o que ela fala Parece nada assim Vendendo top 10 Nossa, parece Parece que ela tá na propaganda No caso de família Vendendo quilos de festa Eu adoro que ela fica assim Procurando as melhores palavras Mais adequadas Mas não tem como explicar Gente, você vai ter um cagaço É um rojão mesmo Que vai sair E não tem como controlar Gente E o Rio Tietê Chora com tanta poluição Nossa senhora E o sistema de esgoto Chora com tanta merda Aí depois tem tanta enchente Aí falou Brasil não sabe por quê Todo mundo cagando em casa Os moeiros todos entupidos Ué, cada pessoa Deixa 20 quilos no vaso Como é que não vai entupir? É 20 quilos pro ser humano Indo embora Como é que não entope O sistema de esgoto? Ué, vamos de enchente então E é importante ressaltar Que até ela está alertando Sobre os perigos dessa receita E ela fixou na descrição Um comentário muito importante Que dentre vários outros pontos É muito grande mesmo O comentário Tem esse daqui Que me chamou muita atenção Atenção Não saia de casa Porque o cocô vai sair Parecendo um rojão Não tem como segurar Se faz tempo que você não faz cocô Você vai fazer 20 quilos Em uma hora mesmo Gente, quem tem 20 quilos De fezes dentro do seu corpo? A Maísa, sete dias sem cagar lá Eu amo que ela é tipo Einstein Quando ele inventou a energia nuclear, né? Tipo, ela inventou pro bem Mas as pessoas usam pro mal Mal saber ela O estrago que faria Estamos aí agora Essa receita veio antes do coronavírus O que aconteceu depois da receita Coincidência? Acho que não Pelo menos uma vez por semana Eu faço essa dica Porque, gente Elimina tudo Que não presta mesmo Toda semana Gente, se ela fazer Essa receita toda semana É 20 quilos por semana Essa manhã já tá menos de 30 quilos Ela tá com a primeira É o primeiro caso De quilos negativos Da história Se não limpar, minha filha Então, aí é difícil Se não limpar, minha filha É difícil Mano, como é que ela descobriu Essa receita? Será que ela foi testando Até atingir esse resultado? Deve ter ido misturando Várias coisas, né? Pensando qual faz cagar mais É Deve ter pensado Hum, isso aqui me dá diarreia Hum, isso aqui também me dá diarreia Ah, esse aqui Então precisa de unir tudo Sim, precisa de juntar tudo Bota ela bater, sei lá Comida mexicana Gente, sai até o intestino junto Você vai fazer com o c... Cair na sua mão Tem que pegar a gente Manda assim Rescando com o c... Perdeu tudo Até o c... Você vai precisar Duas colheres De... Vamos mostrar pra vocês De pertinho Uva Passa Vocês vão precisar de ameixa Sem caroço Tudo bem Agora vocês vão precisar De uma colher Dessa daqui, ó Isso aqui É sênior, pessoal Sênior É, eu adoro que ela já começa Com ingredientes Que muita gente não gosta Ou seja, só de ver A pessoa já vai passar mal É É uma receita meio natalina, né? Gente, se você não cagar Você vai imitar Porque tem uva, passa, ameixa É mesmo, né? Um shake de Natal Imagina você reúne toda a sua família Gente, fiz um shake natalino pra vocês Gente, imagina que estraga Você chega com essa receita E serve E a casa só tem um banheiro Tá com o tubo cagando no chão Cada um no cantinho, assim, ó Vai aparecer Aquele do chupacu pulando, tá? Do muro Aquele monte de chupacu pulando Os chupacu fugindo Ai, os chupacus choram com tanto cocô Pra mim o melhor tank da receita é esse daqui Que ela começa a bater as coisas no liquidificador E ela começa a narrar a receita Só que não dá pra ouvir nada Parece o Boris Cazói naquele vídeo dele Fingindo que o microfone parou de funcionar Ela fica aqui, ó Gente, é muito tempo Ela fica ali E o microfone Ela fala uma informação importante Não recomendado para grávidas Ela passa no ponto mais importante da receita, gente Gente, se você tomar essa receita É duas semanas de vida Alérgicos a não sei o que Blá, blá, blá Não tomar Silêncio Charlie XX está compondo Ai, pra mim, um dos melhores takes É quando ela está sorrindo com orgulho Olhando para o meu liquidificador Batendo assim, ó Ai, gente O que é que eu te faço ficar desse jeito, né? Esse take pra ela Pra mim representa tanta coisa, sabe? A imagem dessa mulher Ela é tão icônica A diva aos 50 Ela nunca será esquecida na internet brasileira É, podia fazer aquele vídeo Compre o look A baluzinha laranja Ai, gente Às vezes quando eu vou tomar um cafezinho Assim, no meio da tarde Eu pego meu cafezinho Me vem na cabeça a imagem dela parada, assim, ó Porque eu sei o que vem depois Eu quero mostrar perto pra vocês Como que fica maravilhosa Você vê, fica assim, ó Esse suco aqui Essa vitamina deliciosa Ela fica muito gostosa mesmo Você pode tomar Gente, maravilhosa Olha como fica linda a receita, né? Apetitosa Aquela coisa que dá uma vontade, assim De comer Já... Bó Desplicaram de cocô a receita Parece que já é o objetivo final Já é, já O produto final Você já consome o produto final Bé 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 Você vai passar mal aí Olha, no final Ela já tá até com uma sudorese Aqui no final, olha No final desse vídeo Ela já tá Só de bater Ela já sentiu um cheiro Já dá até uma sudorese, assim Ela já tá limpando Aquela memória muscular, assim Gente, o corpo sente o cheiro da receita sendo batida no liquidificador O b**** já começa a gritar Fala de novo, não Por favor, não Ai, não Eu não aguento mais Ai, gente Começa a chorar já Pesca do... Ai, não Já tô... Ai, de novo, não Pelo amor de Deus Tô tudo calejado Vê ela chegando com o papelzinho Ela já até grita, assim Falando Não Vocês vão ver O que que vai acontecer Com vocês Você é uma única tomada Um único copo deste Vai fazer, assim Olha, gente É uma limpeza Eu não vou tomar, meu amor Porque Já tomei ontem E olha Você não tem noção Quase caguei Té as tripas Vamos dizer assim Ai, eu gosto demais Ela falando que ela faz a receita Depois de todo esse preparo Ela... Gente Não vou tomar Eu não vou tomar, tá Já tomei ontem Gente Que sabor Horroroso Não recomendo Eu não recomendo Gente Que resultado Desastroso Por quê, né? Porque a mulher Ela tomou tanto negócio Será que ainda faz Efeito nela? Eu gostaria de ficar tudo Relaxado depois, né? Gente A gente já falou Mas é bom ressaltar Não faça uma coisa dessa Sem acompanhamento médico Pelo amor de Deus Sem indicação de um médico É, não Não inventa, galera Você tá aí com problema Seja demais ou de menos Vai no médico Por favor Por favor Eu te imploro O que que é isso? Chorando Pela vida das pessoas Gente Uma quantidade de gente Cagando 20kg de fezes Depois de ver essa receita Ministério da Saúde Adverte Quase que a gente É a tribo Vamos dizer assim E uma das melhores coisas Desse vídeo São os relatos Você tá tão silencioso O que que tá acontecendo aí? Tá impactado? Os relatos dos sobreviventes Os relatos dos sobreviventes As pessoas compartilhando O que aconteceu Depois de tomar Essa polêmica receita Na nova temporada que vai ter agora De No Limite Em vez de Olho de Cabra Vão dar esse negócio Que o povo tomar Aí os comentários Que existem nesse vídeo, né? Moça bonita Este suco me ajudou muito Conheci Jesus Reencontrei minha avó Que morreu em 92 Se tiver uma terceira guerra mundial A gente já tem uma boa arma KKKKK Essa bomba verde Aí elimina qualquer inimigo Nossa, a gente imagina Um exército inteiro armado Com esse suco Todo mundo vai fugir Igual aquele show Da Zélia Banks Que cagaram Mas todo mundo vai embora Vocês lembram aquele show Da Zélia Banks Que alguém Falaram que alguém Tinha cagado no show E aí o show acabou Porque tava insuportável Ficar lá naquele fedor É a mesma coisa Você vai pra guerra Com esse suco aqui Todo mundo armado com suco O exército oponente Vai embora Porque não aguenta E pior que o cabelo Dessa mulher Parece a peruca Da Zélia Banks No clipe de Andoente Parece mesmo Ela parece a Ed na moda Como pode, né? Uma carinha Tão fofa dessa mulher Ela é tão fofa Tão inocente E eis que traz Essa receita, né? Estrondosa pra gente Os números de hemorróleos Aumentaram drasticamente Desde que essa receita Foi publicada Atenção, grávidas Não tomar Pois corre o risco De cagar o próprio Vai ser a trama Da próxima novela das nove Reza a lenda Amor de mãe Cocô de mãe Reza a lenda Que depois dessa receita Nasceu o Rio de Janeiro A gente morava aqui no Rio Numa rua Que a gente chamava carinhosamente De rua da merda Porque eu não sei o que acontecia Mas era tanto cocô nessa rua E teve um dia Que a gente tava sentindo Um cheiro forte em casa Você lembra desse dia? A gente tava sentindo Um cheiro tão forte em casa A gente já pensava Mas é possível O que que é isso? Cagaram na minha rua A gente olhou pela janela A gente tinha uma poça Até hoje é um mistério Sem solução isso Tinha uma poça Que cruzava a rua inteira De merda E a rua frequentemente Quando chovia Vinha o cheiro, né? Gente, mas essa rua Era inexplicável Era muito cocô Que tinha nessa rua E eu não sabia de onde vinha A gente não sabia Como ele ia parar lá Parecia que passava um helicóptero E tacava Você olha Depois de assistir esse vídeo Agora eu imagino Talvez esse seja o motivo Talvez as pessoas No nosso prédio Tomaram essa receita E pronto Tenho medo de testar Essa receita E meus pais Me encontrarem morto Na merda Acho que caguei Até os nutrientes Que minha mãe passou Pra mim Durante a gestação Atenção Se você morar Em apartamento Não faça essa receita Minha amiga Entupiu o encanamento Do bloco inteiro Moça Pelo amor de Deus Como faz Pra reverter isso Olha o pânico Dessa pessoa Que tomou a receita E tá aqui Gente O que tem de pessoas Em pânico Nos comentários Dessa receita Porque subestimaram O poder estrondoso Da receita Pois você queria o que Minha filha A receita chama Elimine 20 quilos de fezes Agora você tá arrependida Agora vai Tô no banheiro Desde meia noite Meu cujo já tá ardendo Eu tô suando Até tonto eu tô Jesus Nunca mais Minha barriga dói só Não recomendo Repetindo Não recomendo Sim Sim O resultado é estrondoso E destrói Todas as suas pregas Ai gente Esse daqui É um dos meus favoritos Olha só Falta um senhorzinho Comentando aqui também Participando Esse vídeo Uniu todas as tribos Estou com pneumonia Uniu todos os intestinos Estou com pneumonia E quase morrendo de rir Deu acesso de tosse Senhora Se a senhora Não matar nós De caganeira Vai matar de rir Meu nome é Samara Tenho 13 anos Depois de tomar essa receita Eu fiz essa receita Na intenção de dar um cagão Nossa E acabei quase morrendo desidratado Agora vou ter que começar A ir num psicólogo Porque peguei trauma de cagar Boa noite É igual aqueles cachorrinhos Que você não pode olhar pra eles Quando eles estão fazendo As necessidades Lá em Goiânia Pelo menos assim né No meu núcleo Tinha uma lenda Que se o cachorrinho Estivesse fazendo cocô E você assoviasse Ele nunca mais Travava né Travava É eu já ouviu falar disso também E também você não podia olhar Porque senão ele traumatizava Parabéns senhora Gastei todo o meu auxílio Emergencial Em papel higiênico Talvez gente Lembra no início da quarentena Quando varreram Acabaram todos os papéis higiênicos Do mercado Talvez foi por causa dessa receita Você acha que é uma coincidência Eu acho que não Minha filha tem 7 anos Está com o intestino preso Nem vou dar isso pra ela Porque ela pesa 20 quilos Vai sumir Vai eliminar todo o peso corporal da garota Eu prefiro a receita De eliminir De liberar o intestino Da Ciência Márcia Ah é mesmo Uma mãozinha com o Bel Todo dia Se não fizer efeito Procure um médico Se fizer efeito Procure uma funerária Tem que dar esse negócio Pra Vitu Do BBB Que tá uma semana sem cagar Tadinha Imagina assim Entra essa mulher lá dentro Do Big Brother Pra falar Fazer a nova prova Ela é a médica do BBB O título deveria ser Como eliminar seu espírito Pelo humano Eu amo que todos os comentários Tem o like dela Sim Todos os comentários Gente Todos os comentários Ela dá like Ela responde quase todos os comentários Ela O mais incrível É a disponibilidade Que essa senhora tem De curtir todos os comentários E inclusive foi curtido por ela E aí não só Ela comentou Como ela deixou um comentário Gente Mas é um comentário Tão grande Tão grande E motivacional ainda Além dela deixar A receita das fezes Ela ainda deixa textos motivacionais Pra fazer aquele equilíbrio Ela quase explode o c*** de um E depois ela manda uma mensagem Falando Você é uma estrela Muito linda É uma mensagem super fofa Inclusive Que ela manda Mas é assim É um texto né É um texto Nem li nem nerei E as pessoas Embaixo chocadas Assim falando Ela achando Que a gente vai ler A redação Que ela copiou e colou E o que aconteceu Ela deu like Respondeu Com a redação Não sabia que dava Pra colocar tantos caracteres Em um único comentário Inesquecível Momento histórico Da internet brasileira Que precisa estar registrado aqui Sim Eu senti que um pouco Da minha inocência Foi roubada Um pouco de inocência Que me restava Depois de assistir 50 tons de cinza Foi roubada Pra essa mulher É bom lembrar gente Pelo amor de Deus Não faz essa receita em casa Minha filha Não faz Preserve sua saúde Existem formas mais saudáveis Vai comer um mamão Vai comer um mamão Vai comer umas fibras Sabe Pra endurecer Aveia Um abacate Qualquer coisa Manga Manga Mas não faz isso com si mesmo Vai no médico Vai no médico Sei lá Ou os lactobacilos vivos Eu amo lactobacilos vivos Porque eu não sei o que que é Mas me dá uma esperança De que eu tô fazendo bem Pra mim mesmo Além de ser gostoso Além de ser gostoso Pois está aí O vídeo mais pedido Da história do canal Está aí Porque já teve várias A gente tá ignorando Esse vídeo há anos Acho que tem mais de um ano Que a gente ignora esse vídeo Eu tô fazendo esse vídeo Pra baixo de tapete Tem muito tempo Gente O que eu pude evitar de fazer Eu evitei Mas não tem condição Gente Vocês não deixam a gente Esquecer esse vídeo Às vezes a gente pergunta Qual é o vídeo Vocês querem Todo mundo desaparece Não adianta A gente finge Que a gente não tá vendo Mas não adianta O comentário mais curtido É sempre elimine 20kg de fezes Então não tem como Aqui está o vídeo Como vocês pediram Nosso legado Nosso legado pra internet O que aconteceu Com a nossa carreira Se eles dissessem Há 5 anos atrás Que eu tava fazendo isso Eu não acreditaria E é bom lembrar gente Esse vídeo Assim Há grandes chances Imensas Esse vídeo Não ser monetizado Então se esse vídeo Se aparecer uma propaganda Aí pra vocês A gente assiste Por favor Pelo amor de Deus Por favor Pra gente pagar Qual que vai ser o anunciante Desse vídeo né Imagina O que vai vir de anúncio Gente Pra gente pagar O nosso aluguel Sabe Por favor Tudo por vocês Desejando aqui também Muitas forças Para o Daniel Que está editando Esse vídeo agora Forças para você Meu querido Espero que não esteja Gorfando Tadinho Vai ter que assistir Esse vídeo Muitas vezes Forças ao ícone Gente Inclusive se vocês não sabem O Daniel Está editando Alguns dos nossos vídeos Aqui no canal E siga ele lá No Instagram também Pra ter mais conteúdos Desse artista Desse multi artista Multi facetado Então se você gostou Desse vídeo Deixe um gostei Aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau